A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 29 a 33 Naquele tempo Jesus contou-lhes uma parábola Olhai a figueira e todas as árvores Quando vedes que elas estão dando brotos Logo sabeis que o verão está perto Vós também quando virdes a acontecer essas coisas E cais sabendo que o reino de Deus está perto Em verdade eu vos digo Tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras não vão de passar Jesus enxerga sinais do reino de Deus Em toda a natureza, nas plantas O broto que aparece numa planta E mostra a mudança da estação Tudo pode ser sinal de Deus para nós Como você lê o que acontece no dia de chuva Ou dia de sol, dia de frio ou dia de calor Como você interpreta os acontecimentos de sua vida De sua família A saúde, a doença, a tristeza, a alegria Todos os problemas Como fazer para que tudo isso sirva para o nosso bem Pegue a palavrinha final do Evangelho que nós ouvimos agora O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras não vão de passar Pegue a palavra A palavra de Deus Comece a colocá-la em prática Você perceberá O título do nosso programa diário É palavra de vida eterna Quem aceita o desafio que nós lançamos De todos os dias Tomar a palavra do Evangelho e colocá-la em prática Já deve ter experimentado Passa o tempo Passa o dia Passa a dor Passa a alegria Mas A vida continua tendo sentido A escolha é nossa Podemos preencher o nosso dia a dia Com palavra de Deus Com vivência dessa palavra Ou podemos preencher Apenas de ideias Ou de coisas nossas A escolha está em mãos da nossa liberdade É palavra de vida eterna A escolha está em mãos da nossa liberdade 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 A escolha está em mãos da nossa liberdade